Bora de sorteio aqui que eu vou depositar 100 dólar e vou dar 3 retiro. Vai pagar pro Flamenguista, ó. Não pagou nada. Caralho, passou tudo isso de sub e vai pagar lá pro Kuro. Pro Kiuro, que não é sub. Passou todos os subs do mundo e vai pagar pro Kiuro, velho. Manda Steam sem Steam Guard. Primeiro sorteio que ele ganha, ele já é sub há 11 meses. O salário dele estava atrasado. Ainda bem que... Cupom sorte, 40% de bônus, 100 dólares. 100 dólares vira 140. A gente deposita aqui na moral, naquele jeito. Então, vamos ver se o chat tá ligado. Chat, quem deposita usando o cupom sorte nesse mês, abril, participa de um sorteio de uma K que vale quantos mil reais? 24 mil, chat sabe. Chat sabe muito. E quanto que vale o sorteio inteiro? 45 mil, chat sabe, chat sabe muito. Chat sabe demais, ó. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom sorte. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Com quantos por cento, né, pega uma faca pra ele? É a chapuletada mesmo? Uma flip, uma ursos, uma urso. 3.33 é a calma? Não era um tiro? Era, mano. Mas o chat sabe muito. Um, dois, três. Ai. GPT, clã. GPT. Deixa eu olhar os provébili aqui, coisa rápida, só pra ver se teria dado bom. Eu teria dado três tiros aqui ou teria dado o tilhambasso? O chat sabe porra nenhuma, velho. Porra, quando é pra dar bom, ó. 58 ia ter perdido, 47 ia ter perdido. 95! E os provébili fair tão vindo bom, velho. Os provébili fair tão vindo bom, velho. Agora vai começar os provébili fair abalo, né, mano? Pagou, porra! O chat sabe muito! O chat sabe muito, porra! Olha lá, deixa eu ver o provébili fair. O Nabita, 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 velho. God, 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 mano. Mano, continuemos nos 3.3 pra uma luva? Não, Saulo. Agora esquipa 3 e chapuleta. Tá, vou esquipar 3 com 3.3, tá bom? Ai! Duas. Três. E aqui é pra chapuletar, então? Então toma! Então toma! Então toma! 863 reais. Olha, ele já tem um inventáriozinho legal, velho. Nossa! Já tem um inventáriozinho sensacional, né? Agora você tem uma faca pra cada lado. E ó, mesmo o revestimento, que é o enferrujado. Aí vai. Calma aí, antes da gente tentar fazer qualquer outra coisa... Será que vem? Oito. 21. 22. Mano, confia na Cal. Confia na Cal. Tá pra vir, tá pra vir, tá pra vir. Ai! É, não tava pra vir não, velho. Tá bom pra caralho. Consegui uma faquinha, punhice... Ai, é tão bom ganhar faca pra galera. Por mais que ele já tinha uma carambite, né, velho? Ele já tinha uma carambite, mas foda-se. Agora ele tem duas facas, né? De qualquer forma. Agora ele tem duas facas. Não tem erro. Não tem erro. Desse gol, ponto net, cupom sorte. Nossa, as caixas grátis vieram abalante, hein? Tu vai, tu vai, tu vai. Ah, tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai. Segura na cobra! Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Solo 7 centavos vira uma Dragon Lore. Um Dragon Lore eu acho que não vira não. Mas uma medusa vira, viu? Você tem 0% de chance de... Ai, velho. Tá bom pra caralho. É louco. Depositamos pro inscrito aqui. Saímos com a faquinha pra ele. Saímos com a alpe da cobrona também. Lembrando, quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom SORIC. 40% de bônus. Ganhamos a faca pra ele com 0 ponto... Não, 0 ponto nada. 3.32, né? 3.33. Vou até depositar na conta de mais um inscrito daqui a pouco e vou nessa estratégia do 3.3. Vai que dá certo. Então, guys, outra coisa importante pra vocês saberem é dos sorteios relâmpagos que acontecem durante a live. Por exemplo, hoje tem um sorteio relâmpago dessa Falcon Marble Fade, que é pras pessoas que depositarem 5 dólares ou mais. Hoje tem um sorteio também na live de uma USP Print Stream pra quem depositar 1 dólar ou mais. E é claro que vocês têm que saber desse, que é o principal AK-47 Gold Arabesque. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Mano, csgo.net, cupom SORTE, corre. Obviamente vai com cautela, não mete o louco não. E é possível você fazer um lucro bom, fechou? Tamo junto, meus lindos. Deixa o like aí se você gostou. E comenta se você quer um depósitozinho na tua conta. Comenta aí se tu tá merecendo. Tamo junto, men. Tchau, tchau, tchau.